Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Novas medidas do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devem simplificar e ampliar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas. O desemprego levou a costureira Francisca para a reciclagem, mas foi o faro para o negócio que a transformou em empreendedora reconhecida e até premiada. Há 10 anos, ela criou a cooperativa Fênix Ágape em Itaim Paulista, na região metropolitana da capital. E faz 4 anos que ela abriu uma filial do negócio na cidade natal Banabuiu, no interior do Ceará. Só na filial paulista, todo mês, cerca de 100 toneladas de resíduos garantem o sustento das famílias de mais de 40 cooperados. Foi o desemprego que me levou a ir para a rua e eu vi na rua uma oportunidade, não só de sustentar minha família, mas como inserir outras pessoas. E para equipar as cooperativas, Francisca contou com o auxílio de microcrédito do BNDES. Para acessar os recursos, os cooperados montam grupos e assim conseguem mais dinheiro para comprar equipamentos e investir no negócio. Com essa oportunidade, consegui o que? Consegui expandir o negócio e beneficiar bem mais pessoas, né? E também lá no Nordeste tem pessoas que fazem esse crédito também, entendeu? E mostrar que é possível, então as pessoas estão sonhando mais. E o BNDES anunciou uma série de ações para que micro, pequenas e médias empresas, como a cooperativa Fênix Ágape, aqui de Itaim Paulista, possam ter acesso mais facilitado ao crédito do banco, que só para esse segmento deve aumentar cerca de 20%, o equivalente a 5 bilhões e 400 milhões de reais. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de 90 milhões para 300 milhões de reais. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações automáticas de 30 para 2 dias úteis. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. O micro, pequeno e médio empreendedor vai ganhar um portal de relacionamento exclusivo na internet. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa. Micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que, para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas que vão desde melhoria das condições dos produtos em si até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto aos agentes financeiros. Durante uma cerimônia em Brasília, nesta terça-feira, o presidente Michel Temer comentou o plano de ação do BNDES. Para obter, precisamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia. Ou seja, nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. Crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirecessivas, estão sendo tomadas neste momento. E vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto saber a programação do presidente Michel Temer nesta quarta-feira. Thaísa Dias traz os detalhes para a gente. Oi, Thaísa. Olá, Renata. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de posse do ministro Raimundo Carreiro como presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, e do ministro José Múcio Monteiro como vice-presidente. Eles vão estar à frente do TCU em 2017. Mais tarde, às 11h30, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com os governadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Ele também recebe o presidente do Conselho da Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira Albert Einstein, Cláudio Luiz Lothenberg. À tarde, o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Odassir Klein, e com a deputada federal de São Paulo, Mara Gabrilli. Renata, é com você. Obrigada, Thaísa, pelas suas informações. A Casa da Moeda suspendeu a produção de passaportes por falta de pagamento. Os postos da Polícia Federal responsáveis pela emissão do documento já foram informados. Em nota, o Ministério da Justiça reconhece a dívida e afirma que vem se esforçando para saná-la. A nota diz ainda que já foram repassados cerca de 8 milhões de reais à Casa da Moeda e que o Ministério espera que a confecção de passaportes seja retomada. E começa hoje a Operação Fim de Ano da ANAC em 13 aeroportos do país. A ideia é fiscalizar o serviço de transporte aéreo e prestar informações sobre direitos e deveres dos passageiros, nesse que é o maior período de movimentação nos aeroportos. A operação termina no dia 8 de janeiro. E novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil começam a valer em 14 de março. Entre as mudanças, está a permissão para que as empresas passem a cobrar pelas bagagens despachadas em voos nacionais e internacionais. João Silvestre é médico e viaja três vezes por semana. Nos seus voos, ele não despacha bagagem. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão. Do ponto de vista lógico, se para você a vantagem é você levar menos bagagem e pagar menos na tarifa, é uma boa opção. E para deixar as regras mais justas para os usuários, a ANAC determinou o fim da franquia é obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens se vão ou não despachar as malas. Isso se traduzindo em melhores preços, a gente acredita que mais e mais consumidores vão ser trazidos para o transporte aéreo e que, portanto, isso deverá levar a um acréscimo de novos passageiros e não uma diminuição. A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para sete dias no caso de voos domésticos e para 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo uma semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos. Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. A ANAC determinou ainda que o consumidor tem direito a desistir da compra da passagem aérea até 24 horas depois de receber o comprovante da compra do bilhete, no caso da compra ter sido feita com no mínimo sete dias de antecedência. As novas regras prevêem também que as companhias aéreas apresentem detalhadamente os valores de todos os serviços contratados, proibindo a inclusão de serviços extras como poltrona conforto sem a solicitação do consumidor. Nós acreditamos que essas regras vão trazer maior pacificação social e além de diminuição de conflitos que hoje são levados ao judiciário. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho